A saúde bucal na melhor idade é muito importante, claro. Essa mensagem foi levada por 22 dentistas ao Lar São Vicente de Paulo em Sorocaba. O principal objetivo, buscar o sorriso saudável. Dia do sorriso se encontrarem, de quem ganha e de quem faz o atendimento. Dia de novidade e atenção no Lar São Vicente de Paulo. A primeira etapa foi de avaliação e triagem para mapear a situação oral dos idosos. Já estamos tendo aqui com eles mesmo a feliz notícia de que todos estão, aparentemente, todos muito bem. Nos elogiaram pelo tratamento que eles têm. Não acharam nada até agora que a gente se preocupasse. A segunda etapa será aqui mesmo, no segundo semestre. E o pessoal está indo bem. A Dona Idelina, aos 84 anos, recebeu até parabéns das dentistas. A prótese está impecável. Olha só que sorrisão bonito. Estou me sentindo uma rainha. Só está faltando o rei do meu lado. A Dona Neide também não ficou para trás, não. Ela está de parabéns. Ela usa prótese somente superior, mas não tem nenhuma lesão. Tem uma higiene muito adequada com a prótese. Mas teve quem também recebeu orientação para melhorar na escovação. Se a senhora escovar direitinho, e pode tirar para dormir também, viu, Dona? Segundo o IBGE, o Brasil será um país de maioria idosa em 2030. Mas, para chegar lá bem, tem que cuidar do sorriso. A saúde começa pela boca. A saúde oral é fundamental para os idosos. E os idosos têm uma série de problemas orais. E nós hoje, particularmente, viemos aqui para verificarmos se existe, diagnosticarmos precocemente, alguma lesão que possa se transformar num câncer, por exemplo. A Maíra é novata na atividade de geriatria. E essa experiência, para ela, valeu demais. É uma troca, né? A gente acha que vem ajudar, mas, na verdade, são eles que ajudam a gente. Isso aí, belo sorriso. Boa iniciativa. Nós ficamos por aqui.